Salve salve galera do BF, bora pra aquela velha trocação de tiros, já vou deixando um salve pros mano aí ó, Peste Baiana, Botelho, Uxirra, Seifeiro, Charles Friza, o Floyd, Carbonel, Carlos Cabrito, Revivo com 20, Kamikaze, o Buffalo, Pedrinho Killer, Foi Na Sorte, o Trecker, Red Hot, IVDF, Lucar e o parceiro aí, o Murilo Silva, e aí galera, tamo junto, e aí não precisa nem eu falar né, se vacilar, vai entrar na faca, bora, bora parceiro, como é que tá o QTH aqui, ô mal ali, ô mal ali ó, ô, ô, comecei com o pé esquerdo hein, Valeu, valeu parceiro, valeu, valeu, é nóis, brigadão aí, parece que vai morrer, vai comer no Trecker, ô, o Pedrinho já tava ali mano, salve aí Pedrinho, tem mala aqui embaixo, opa, opa, xixi, tô cercado bicho, pode ser desgraçado aqui, truco, ô, salve aí Cabrito, o infeliz correu véi, xixi, tá um formigueirozinho aí né, eles tão tudinho aqui embaixo, olha o tanto, ia levar, ô, errei o tiro véi, ô, salve aí Pedrinho, isso, dá-te bem cachorro, tu vai me pagar, isso, tira onda, vai dar certo, tá me tirando, uia, vai morrer, peraí inseto, truco, vai comendo búfalo, opa, se prepara, comigo o bicho pega, vai comendo killer, tamo junto parceiro, deixa eu ver aqui onde é que eu pego um de bobeira, vai, quero dar uma facada, quero pegar o Cabrito, tão tudo aqui, essas peste, mano, segura aí, vai morrer esse ato agora, ô, correu desgraçado, eita, tava chapado véi, salve aí Revive com 20, tamo junto parceiro, maldito, eu não posso deixar esse cara se sair bem, ele vai se arrepender por isso, vai ser desgraçado agora me paga, viu, vou pegar uma granadinha aqui, bora parceiro, bora, tá cheio aí, tá cheio aí, ó, pô, ia morrendo com a minha própria granada, velho, cadê os caras, mano, eu baixei um, pega Cabrito, cortinha, né, mala, cortinha, né, Cabrito, uia, ô, macho, o cara correu, o filho de uma mãe, mano, isso, cadê tu, opa, porra, não faço mais amizade com vocês, não, eu vacilo, velho, eu também dei muito mole aí, viu, bicho, eu voltei pra te matar, onde é que tu vai, tu truco, vai comendo, Pedrinho, e aí, galera, quarta-feira, oito horas, opa, peraí, calma aí, salve aí, quarta-feira, oito horas da noite, tamo junto, viu, eita, tem um malo aqui, eu vi, cuidado aí, parceiro, tá cheio aqui, do lado esquerdo, pô, errei de novo, agora eu mato um desgraçado aqui, morre, inseto, morre, pra lá, macho, não consigo matar esse Cabrito, tá aí, inseto, bem feito, bora, parceiro, tamo tudo pra ali, tamo tudo pra ali, bora, 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 bota a cara pra morrer, pivete, vai morrer, inseto, vai comendo, headshot, opa, esse aqui é o Cabrito, vem, porra, bora aqui, eu era o Trecker, salve aí, Trecker, vou dar uma camperada aqui, bicho, eu não pego um de bobedo, eu dei pra me dar uma facada no Cabrito, mano, uh, mataram, opa, tem uma linha tirando em mim aqui, vem, vem, tá aí, NH, só falta um dos puxos, vamos apagar ele, pessoal, uia, vem, insetando, vai comendo, foi na sorte, e aí, galera, agora, bora se acabar aqui na Loki, na Loki, né, ué, doido, bicho, o cara fazer uma gameplay, bicho, não jogar na Loki, a gameplay não fica bacana, tá ligado, tem que ter a Loki, a Loki tem que, é de lei, tem um mal aqui, viu, eita, bora parceiro, bora nós dois, tem um parceiro lá também, bora, bora invadir, bora invadir, pulou o cachorro aí, derruba, derruba, opa, uma lei, uma lei, uma lei, uma lei, uma lei, quebra, uia, achei de bobeira, truco, rachamos o zóio dele de tiro, enchemos o rabão dele de tiro, vai comendo seu inseto, lá em cima, bicho, lá em cima tem, lá no final, lá no final, parceiro, ó, dá o balão neles aqui, bora capo suicida, cheguei junto aí, parceiro, salve aí capo, cadê esse elemento, meu irmão, tá o bicho aí, tem um aqui na tua esquerda, vamos aí, vem, é o lugar, ô, salve aí, Murilo, tamo junto, parceiro, uia, vem pra morte, tem um malo lá em cima, bicho, me ajuda aí, me ajuda aí, parceiro, me ajuda aí, tô ficando miado, bora evadinho, bora evadinho, bora, eu venho aqui, tô quase com cem já, pegar um cortinho, meu irmão, malo lá em cima, bicho, ô, mata, aqui tem coragem, vai comendo, guerreiro, opa, outro mais um, corre, é isso, meu irmão, vem cá, vai levar uma facada, vem, vem, bugou aí a net, mano, tô miado, bicho, tô miado demais, eu vou encarar, vem, ô, salve aí, Murilão, 2x0, né, vai pegar um cortinho, bicho, ó, malo ali, ó, escutem, o rugido do leão, relâmpago de plasma, levanta daí, menino, com o truco, o cara voou, velho, vai comendo, vai comendo, headshot, olha, é o lugar, vai rodar na faca, vem cá, bebê, não, parceiro, mata não, bicho, ô, mas eu tenho um diabo desse cabrito aí, vive, vive aqui, vai, 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 pegar esse cabrito, vai ser agora, cachorro, sobe matando, mano, foda que eu tô miado, tô miado, bora lá, enche, enche, bora, eu vou assim mesmo, cadê esse elemento, velho, vem aqui, até a esquerda aqui, ó, vai morrer, sério, chame a polícia, ô, lucar, cortinha de doze, não é cachorro, vai levar, viu, bora, parceiro, tá cheio de malo ali, ó, não aqui na esquerda, vixi, derrubaram, vem cá agora, cadê um tonel, não, 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 velho, cadê o portão, hein, mano, vixi, mano, te exportou, tá apelando, lucar, de doze, né, mala, salve aí, lucar, legal, eu quero levar uma bazuca, mesmo no pé do rio, pra deixar de ser gaiato, toma, eu errei, velho, vai levar, gaiato, agora você já era seu velho maldinho, e nunca mais ouse renascer, ô, bicho, matei, foi outra figura, mano, vem, se fodeu, eita, headshot, que voo, hein, Chester no gol, tinha pego esse pênalti, viu, parceiro, mataram o irmãozinho aqui, vem, set, anda, anda, tinha outro, irmão, pula, opa, vai morrer, vem cá, truco, ô, macho, ô, headshot, cortinha, né, mala, tirou minha facada, irmão, vem, vai comendo, Davi, eu também tenho granada aqui, ó, bicho, ultimamente, eu tô gaguejando, que só, bicho, que porra é essa, não, véi, o malo aqui, tem a dois, né, cara, é, gomacho, eu nunca consigo pegar esse cabrito, mano, bem feito, valeu, irmão, é nóis, tamo junto, bora, compadre, bora que essa partida aqui é nossa, bota a carência, tá morrendo, vai, parceiro, cuida aí, o cara aí, o cara aí, o cara aí, vai, man, toma, tenha mais respeito, hoje não estou de bom humor, inseto, eita, aí foi uma bazucada, mano, opa, vai comendo, Davi, vem, oh, cabrito, está te bem, cachorro, é muito viado, vem, não te pego, viu, cabrito, bem feito, é, galera, a partida é nossa, viu, bora, bora, cadê a mala, e aí, galera, deixa o like, tamo junto, e é nóis, brigadão aí, show, o pelo nome da galera aí, e aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL